Cara, aqui quem fala é a Duda E ainda o canal brincando com a Duda E no vídeo Hoje eu vim fazer um vlog Mas esse vlog não vai ser aquele vlog De acordar Ir pra aula Assistir TV Não vai ser esse tipo de vlog O vlog de hoje vai ser Do meu aniversário Mas não vai ser Aquele vlog De Tipo Aos de meu aniversário, não vai ser esse vlog Vai sair o vlog Do meu aniversário Mas O vídeo mesmo Não vai ser esse O vlog vai ser comprando os preparativos Né gente Como assim? Os preparativos tipo Bolsinha Bala E essas coisas E eu vou tentar gravar na loja Eu não prometo Porque eu posso esquecer Mas a gente vai na loja E hoje é dia 24 Quarta-feira E meu aniversário é dia 26 De novembro E hoje é dia 24 Falta dois dias E provavelmente Quando esse vídeo Não vai Provavelmente Quando esse vídeo sair Não vai sair no dia Do meu aniversário Vai sair É Alguns dias depois Ou até semanas depois Né Mas O vídeo do meu aniversário Já vai ter saído Né Pra vocês verem Mas vocês tem que ver esse primeiro Depois vocês vão lá Pra ver o outro Mas Então Bora lá E agora Eu vou lá na loja Comprar as coisas Eu não Não vai ser agora Vai ser algumas horas depois E eu não sei se eu vou conseguir Gravar na loja Porque eu não vou saber Se a loja tá cheia Não vou saber né Mas Depois Eu volto aqui com vocês Pra mostrar lá na loja Que eu tô muito 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 animada E como eu falei Quando esse vídeo sair Provavelmente É Não vai sair No dia que eu fui Comprar as coisas E também Nem vai sair No dia do meu aniversário Então Agora sim Bora pra loja Então galera Eu voltei aqui Gente Então galera Não deu pra gravar na loja Porque a loja A gente tava lotada E tinha tanta variedade Gente Que eu fiquei muito 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 indecisa Por causa que o tema Na minha festa galera É de Rosa gold Dourado E branco Sim galera Eu adorei Então Né Esse é o tema Da minha festa Gente Ai meu Deus do céu Tô caindo aqui galera Mas bora lá Na primeira sacola Tem Algumas coisas De decoração E comida Também Então A gente comprou Balão branco Porque O balão galera Tinha que ser branco Rosa gold E Branco cintilante Só que não tinha Branco cintilante Então a gente Trouxe O balão branco E outros Que não tá Na mesma sacola Eu vou mostrar Por sacola Então ó Balão branco A gente comprou A gente Como o tema Da minha festa Era Dessas cores A gente comprou Tubetes Com a tampinha Dourada Compramos Essa balinha Aqui ó Nessa caixinha Que vem 12 unidades Pra pôr na bolsinha Amora Ó Que vem nessa caixinha Aqui Também Compramos Muitos pirulitos Né Pra pôr nas bolsinhas Compramos Também Um M De Maria Ó Dourado Né Uma peça E dois Uns Galera Porque eu tô fazendo 11 anos Então ó Dois Um Né E ó É Rose gold Esse Né A gente comprou Também Eu não sei se tá aqui Mas a gente comprou Duas caixas de bis Tá galera Pra pôr nas bolsinhas Também compramos O balão Rose gold Né Ó Balão Rose gold Compramos Já que eu não tinha O balão Branco Cintilante A gente comprou O transparente Que a gente pode usar Pra também colocar Balão dentro De outras coisas Né E aqui nessa sacola Tem essas balas Que minhas balas Favoritas De frutinha Então Primeiras A sacola já foi Então deixa eu rastar Gente eu vou pôr tudo Na sacola de volta Porque depois tem que limpar tudo E no Um dia antes da festa Eu vou arrumar tudo Na sua sacolinha Eu e minha mãe Vamos arrumar tudinho Né gente Um dia antes da festa Né Pra dar tempo De dar De arrumar a foto Galera A foto não A festa E gente Não é festa assim Gigante Tá galera É só um bolinho mesmo É Né Não vai ser muito grande Por causa dessa doença Galera Então a gente Tava tomando Muito cuidado Né Por causa disso Na outra sacola Temos Tchan 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 Sonho Meu Deus Gente eu tô caindo Porque eu tô gravando sozinha Tá galera Sonho de valsa Gente Olha quanto Sonho de valsa Valsa Pra pôr Pra pôr na sacolinha Rosa e azul E compramos Colherzinha Pra comer o bolo Dourado Galera Deixa eu ver Quanto zinário 50 unidades Gente ó Só pra ver a minha festa De 12 anos E eu comprei também Compramos né Que minha mãe também Comprou Meu pai Esse negócio Que é essa tigelinha De plástico Com esses negócios De encaixe de balão Que você pode pôr na mesinha Porque né Pra pôr na mesinha Compramos 3 deles Gente ó 3 Galera Ignora o meu cabelo Ignora o cenário Que eu tô gravando sozinha E outro deles né Então depois eu guardo Minha bolsinha Gente Deixa eu passar a bolsa Pra cá né Porque galera É tanta coisa Gente que meu Deus Me complica Agora já volto Vou sair um pouquinho Da câmera Mas pra pegar outra bolsa Oi Meu Deus galera Desculpa A gente comprou Guardanapos Também né Que vai precisar né E esses parecem amarelos Gente Mas ó É dourado eu acho Guardanapos dourados Cheio de várias outras cores Né A gente escolheu o dourado né Pra Combinar A gente comprou Essas balinhas aqui Da Fili Que vem Deixa eu ver gente É uma balinha azedinha Pra colocar na bolsinha E vem Eu não sei onde tá As unidades 12 pacotinhos Eu acho Mas eu não sei Também 12 unidades 12 unidades Então ó Tem bastante Compramos também Marshmallows Que não podia voltar né Numa festa Não pode voltar Marshmallows E galera Além desses Guardanapos Aqui Que eu não sei onde tá Esse daqui A gente comprou Um rosinha Aqui o tema Da minha festa Tem O rose gold Então a gente comprou O rosa Aqui também A gente comprou Geladinho Geladinho Gente Porque aqui Tá fazendo muito calor Escreve aqui nos comentários Se na sua cidade Tá calor Galera Porque aqui gente Tá fazendo 33 graus Gente É muita coisa Então compramos Nos mini geladinhos Ó Ó Mini geladinho De várias Pra colocar na sacolinha Vou colocar Na sacolinha E Se a gente vai Colocar na sacolinha O que tá faltando né A sacolinha Então Já que não tinha Rosa gold Dourada A gente comprou Essa sacolinha Gente Que minha cor favorita Tá sendo Tá sendo roxinho Claro Então compramos Essa sacolinha Lilás Que vem Eu acho que é 10 unidades aqui Não Sabem aí Deixa eu ver aqui Se eu achei Eu não sei Vem 18 unidades Então tá mais que bom Né E também A gente comprou É MM Né Que não é bem MM Né Colorete Né Pra colocar Nesses potinhos Porque vai vir roxo Tá Mano roxinho Gente Então ó Comprei roxo Se não compraria Rosa gold É claro né Cadê 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 A outra não tá aqui Mas tudo bem Quantos anos você vai fazer 11 Cadê a velhinha do bolo Tchanam Tá aqui galera Olha que lindão É rosa gold Com glitter Adorei Falta o outro Um que tá na outra sacola Mas beleza Tamo aqui ó Tá lindo E aí galera A sacola não tem nenhum desenho Não tem nada né Então a gente comprou Essas etiquetinhas ó Sem unidade gente Ó vai sobrar até É E aí galera A gente comprou esse negocinho Que é pra Vou escrever Maria E eu acho que vou escrever 11 anos E vou colocar A data Do meu aniversário Né gente Ó Etiquetinhas E vencer Então vai dar pra Sem festas Brincadeira Gente Vai dar pra bastante né E é só isso Que tem nessa Outra Bolsa Então deixa eu não misturar Que depois eu vou ter que guardar Essa bagunça Porque vocês não estão Estão vendo Mas é uma bagunça Eu vou pegar Quarta sacola Calma aí Essa sacola Mais pesada Eu ia falar Mãe gente Galera Primeiramente Só temos duas coisas Tá Muito pesada Né galera Então A gente tem aqui Trinta Eu acho que é trinta Gente Trinta Tubos Trinta Desse negocinho aqui gente E daqui Jujuba Eita Eu amo Jujuba Então ó Trinta unidades Pra colocar na facolinha E também O que não pode Faltar Gente Meu Deus Qual mais Passoquita Ó Vem Cento e dez Unidades De Passoquita Ó Gente Você vai até Numa caixinha Vem muita Passo aqui E aí galera Essas foram as minhas Comprinhas Da minha festa De aniversário De onze Anos E galera Não acabou por aqui Porque É Amanhã Que é quinta Feira É Vocês vão ver Eu arrumando Sacolinha E esses tipos De coisa Né galera Porque amanhã No dia do meu aniversário Que eu vou acabar o vídeo Que vocês vão ver Tudo decoradinho Que esse vlog É de decoração Do meu aniversário Então ó Balinha É Essa balinha aqui Calma aí gente Que eu tô vendo Pegar Jujuba Tudo isso Vai Para O que O que O que Gente Vai para Sacolinha Então amanhã Eu não vou arrumar Hoje Porque né gente Eu tenho que Porque hoje a gente Tá resolvendo Outras coisas Da minha festa Então Isso tudo Eu vou fazer Amanhã Então Vocês vão acompanhar Tudo isso amanhã Então Partiu E eu vou estar com outra roupa Então Bora Então galera Hoje já é um outro dia E eu falei que eu ia voltar Quando eu fosse montar as bolsinhas Assim galera Só que galera A vela Que a gente comprou A gente pegou duas E era as duas últimas Né Que é dois uns E Só que O que que aconteceu Galera Só veio Uma vela Eu não sei se cala o carrinho Eu não sei gente Mas a gente vai passar lá de novo E vamos comprar A velinha de novo Né Mais uma Que só veio uma E também É A gente eu acho Que vai comprar mais algumas coisas Lá Eu não sei A gente vai comprar a velinha E alguma coisa a mais Pra colocar Né gente Mas eu não sei o que que é Gente Minha mãe que vai ver lá Porque eu só vou gravar pra vocês Né gente Porque eu não sei o que que é Mas Não é comida Já sei que não é isso Então né galera Eu vou mostrar tudinho E hoje eu vou montar a bolsa Tá galera Quando eu voltar Eu vou comprar a bolsa E vou arrumar minha unha Juntos né Então quando eu voltar Eu vou arrumar a bolsinha Tá galera E aí eu vou gravar tudinho Pra vocês né Mas aí eu Como eu não gravei ontem né Porque tinha muita coisa Pra escolher E a loja tava cheia Hoje eu vou gravar pra vocês né A loja E tudo mais Né galera Então não passe de mágica Vocês vão ver Eu lá na loja Mostrando tudo Eu não sei se vocês vão conseguir me escutar Porque eu vou tá com a máscara Então eu não sei né Se qualquer coisa vocês não me escutarem galera Eu só vou tá mostrando as coisinhas mesmo Tá gente Né Mas chega de enrolação Chega de papo E bora pra loja né No 3 No 2 E no 1 Bom galera Eu falei que eu ia gravar Pra vocês na loja Só que gente Eu esqueci galera Eu esqueci duas vezes gente No dia que eu fui comprar tudo E na outra que eu vim comprar agora gente Mas eu esqueci galera Desculpa por não ter gravado Né Mas eu não comprei muita coisa gente Eu só comprei a velhinha mesmo É Comprei a velhinha Opa que tinha gente Né Eu comprei a velhinha E comprei Eu não né gente Meu pai e minha mãe né E outras coisas que Que depois eu mostro pra vocês né Que tem que limpar E essas coisas Mas então Eu vou voltar com vocês Quando eu for mostrar E hoje eu vou fazer Essa colinha gente Sim galera Então ó Fica aí ainda gente Não sai do vídeo não Que ainda vai ter mais coisa Então eu volto Quando eu vou mostrar as coisas Eu prometo Eu vou voltar Então galera Eu falei que eu ia voltar E eu estou aqui né De volta Então galera Se eu não gravar muito bem É que eu tô sozinha Minha mãe não tá gravando aqui comigo Porque daqui a pouco Ela vai me ajudar a montar Então vamos lá Pra montar as bolsinhas E aqui tem 10 unidades Minha pôr favorita Agora a gente tá sendo lilás Então comprou uma bolsinha lilás Então vamos começar Por esses Qual que é o nome disso mãe? Minha mãe tá me ajudando gente Esses potinhos aqui Né E aqui vem 10 unidades E a gente vai Colocar Galera Eu tô abaixando aqui Porque as bolsas tá aqui galera A gente vai colocar É Granulado Aqui ó Granulado não Esse daqui ó Vou mostrar pra vocês gente Ó Esse daqui ó A gente vai colocar Nesses potinhos aqui Então vamos começar Abrindo galera Né E galera Eu tô um pouquinho longe Né Da Desses potinhos aqui Porque galera Não tá nada Tipo Depois tem que limpar tudo Né Então eu tô um pouquinho longe Eu não sei se vocês estão conseguindo escutar galera E eu precisava de uma tesoura Né Mas eu acho que eu vou conseguir abrir Só puxando mesmo Gente Aqui tá muito calor galera Eu tava fazendo Acho que é 30 Graus Galera Deixa eu ver nos comentários Se na sua cidade Tá fazendo quantos graus Galera E eu vou precisar do De uma tesoura mesmo Prodição Matizar Gente eu não tô conseguindo Matizar Galera Eu lembro que ele vai ter que abrir isso daqui Então vai precisar da tesoura Ai meu Deus galera Esse aqui é muito bem embalado Meu Deus gente Então galera Chegou aqui a tesoura E bora lá cortar Pronto Muito marca Muito marca E galera Eu sempre procurar aqui Mas eu comprei uma etiquetinha Que vem sim Vai durar por 30 anos Que a gente vai colar Na bolsinha Nessas caixinhas Ó gente Essas caixinhas aqui Vamos Meu Deus galera Tá Aqui dá pra tirar E vamos lá montar Prodição Me dá uma pulazinha Pra mim não fazer bagunça na mesa Sim que a produção tá me ajudando Aqui Ó 10 unidades E uma vasilha também Por favor Prodição Gente É Tá tudo no improviso E gente A gente comprou uma caixa De paçoca Pra colocar Nas bolsinhas Então Prodição Por favor Obrigada Prodição Gente minha mãe Tô me ajudando muito Prodição Barra mãe galera Ai grudou Galera Vamos lá Então vou abrir Isso daqui Cortidora Né Galera Aqui na embalagem Tá até Falando aqui É 19 Pra essas caixinhas Aí se quiser Pôr na garrafinha É 6 e 9 Gente Que legal Dica de uso Gostei Não vou cortar Né gente É Tá Entendi gente Agora eu vou pôr aqui Num prato Pra produção me deu Errou Errou Pouquinho Pouquinho Pra Não distribuir Né Então vamos lá Ó Abrir Aqui bora pôr Então galera Bora pôr galera E eles são rasinho Então não vai caber muito Assim galera Mas ó Tô me enchendo aqui E galera Isso vai ficar em cima da bolsa E vai Vai ficar E vai pôr na mesa E vai ir pra bolsa Eu acho que já tá bom Vou colocar também Uma colherzinha galera Não muito cheia Já coube Né Mas eu vou colocar mais uma Pra ficar bem recheado Só que não gente Porque ficou muito lá Aqui ó Só isso tá bom Senão não vai fechar Então depois eu vou colar as coisinhas Mas daqui Vou me enchendo Vamos lá Voltei aqui né Que vocês viram aí Acelerado Acelerado Né Voltei aqui né Porque galera Só falta duas Uma pra mim acabar de encher E depois eu vou colar As etiquetinhas Tal tal Galera eu voltei aqui né Que vocês viram aí Acelerado Acelerado Né Voltei aqui né Porque galera Só falta duas Uma pra mim acabar de encher E depois eu vou colar As etiquetinhas Tal tal Depois gente Eu pergunto Então aqui Aconteceu um pequeno desastre Mas já tá tudo arrumadinho E ó E ó Dez Aqui ó Dez tá Kit Gente porque não vai muita pessoa Por causa dessa doença Gente Não é muita aglomeração Não é aglomeração Pra galera Só família mesmo Né Então ó Dez aqui Eu não vou levantar aqui Com certeza Já aconteceu de desastre E eu vou deixar ele no cantinho Porque agora eu vou encher Tubete Sim galera Eu tô enchendo tudinho Né E galera Eu não sei se a gente vai encher Porque a gente ó Vou mostrar pra vocês Ai gente Calma aí A gente não vai acontecer Outro desastre Deixa eu deixar ele pra lá A gente comprou Esse Essa caixa De jujuba E vem Trinta tubos Tubinhos assim Então Eu acho que eu vou colocar Tipo assim Vem dez tubetes Eu vou colocar Jujuba aqui Que tipo Não tem nada Que entre Além de jujuba Né Então galera Eu não vou colocar jujuba agora Porque Minha mãe falou que vai enfeitar Os tubetezinhos Com fitinha Com meu nomezinho Então eu vou deixar ele Por último Pra encher Com as jujubas E agora Galera Eu não sei o que eu vou fazer Né Porque Ah Tem muita coisa aqui Gente Mas O que eu vou fazer Galera Eu não sei Eu acho que eu já vou arrumando Na bolsinha Eu não sei galera E esse daqui Gente Eu acho que eu vou colar Tipo assim Uma fitinha Porque ele é muito fácil de abrir Então pode cair na bolsa Qualquer hora Então eu vou ver galera Então Eu vou ver É aqui o que eu vou fazer agora Né Se eu coloco alguma coisa Dentro de algum lugar E Já volto aqui com vocês Então galera Eu já posso aqui Montar a bolsinha Né Então Já vou cortar E falou que vem 10 unidades Parece Que vem mais Mas Né Eu não sei Mas Em 10 unidades Se não der Gente Não deu Galera Ó Já tô cortando aqui Tá difícil Tá difícil Tá difícil Ó Vou tirar aqui 5 Vou montar E vai aí Negócio complicado Melhor usar a tesoura Tomara que eu não corte a bolsinha Né Já imaginou Melhor usar a tesoura Cortei a bolsinha Né galera Imagina Você imaginou Então ó 10 bolsinhas aqui E bora lá começar Né Então vamos pegar uma aqui Deixa eu só Deixa eu abrir Então ó Já abri Gente Não tô muito bem aberta Né Mas ó Consegui aqui abrir Ó E bora lá montar Então gente Primeiro eu vou começar Com Balas Essas coisas Né Que eu vou colocar Fine Dessa fine Aqui ó Em todas as bolsinhas Então eu não sei Gente Tá uma bagunça Não tá bagunça Só tem muita coisa Né Então eu vou começar Abrindo aqui a fine Essa fine Gente É aquela fine Vem na caixinha E aquela zedinha Gente Eu gosto bastante dela E ó Ela vem na caixinha Aqui ó Caixinha aqui ó Gente Eu adorei essa caixinha Galera Dá pra fazer Muitas brincadeiras Vem Ó Então galera Olha Vem aqui Eu não sei Quantas unidades Vem Vou ver aqui Depois eu volto Vem 12 unidades Então vai dar Então galera Minha mãe tá limpando Aqui né Pronto Porque a gente Como veio da rua Né Então vamos Montar a primeira Bolsinha Então o que a gente Tem aqui A fine Que eu mostrei Pra vocês Eu vou colocar Uma em cada Bolsinha Então ó Uma fine A zeda Na primeira Bolsinha Então ó Vou colocar Pra cá O que eu já Pus Então fine Agora eu vou Abrir essa outra Balinha Que eu Adoro Vou cortar Gente E é a mora Amora Preta E vermelha Né gente É barra Né De verdade Não Pra galera E gente O que eu mais adorei Que vem tipo Num saquinho pequenininho E é muito fofa Gente Eu já comprei Num saquinho pequenininho Mas gente Esse é muito fofa Consegui Deixa eu pegar Cachão Ó Aqui ó Então também Um em cada um Que esse daqui Gente Contém 12 unidades Também ó Então Mais uma Então ó Já vi Agora eu vou abrir O bis Eu vou Como ele Deixa eu ver quantas unidades Contém 20 unidades Então gente Eu não sei se tem mais uma caixa Que eu não vi Mas eu lembro que tinha duas caixas Mas qualquer coisa Eu coloco uma Em cada bolsinha E aí se tiver outra caixa Eu vou colocando mais Ok Vamos embora abrir Então eu só vou Nessa bolsinha aqui Eu só vou colocar uma Aí eu vou separar E depois eu coloco mais Então Não Eu vou colocar dois Gente Dois Bios Prontinho Dois Bios Aqui Então Deixa que eu deixar Um saquinho do bis Então Vou deixar o bis Precato Muito bem Já Pois Agora eu vou pôr Agora eu vou pôr Essas balinhas aqui De cima Essa aqui é a minha bala favorita Gente Né Então bora Né Então bora Cortar Eu vou cortar mesmo E Né Então galera Eu vou pegar Uma de cada Fruta Né Dessas aqui E Nossa gente Que cheirinho bom Eu vou colocar Pegar uma de cada fruta Né E vou pôr Aí depois eu vou pegando Variado Né Nessa bolsa Vou deixar aqui Vou pegar Ó Maçã verde Banana Deixa eu ver mais Ó Maçã verde Banana Já foi Tem mais Maçã verde Morango Gente Eu não sei Qual foi Agora Ó Deixa eu separar Aqui ó Banana Maçã Maçã Morango Tá Tem de uva Aqui ó De uva Então Quatro Balinhas Nessa bolsinha E essas daqui Eu vou pôr Mais Vou pôr Todas essas Que eu já tirei Né Eu vou pôr No variada Né Tipo Aí já pus Balinha Também Então deixa pra cá E galera Tem aqui a paçoquinha Né Que é a caixa Da paçoquinha Então tipo Vem cento e humanidades Né Então vou pôr Umas Quatro paçoquinhas E depois eu vou pôr No mais Tá gente Né Porque eu tô Valendo Tipo assim Uma quantidade Pra depois eu ir Colocando mais E agora Galera Tem um Calma aí Vou sair da câmera Gente Três segundos Gente Que é O pirulito Que não pode faltar Então vou cortar aqui Vou cortar aqui E pirulito Gente Olha que lindinho Gente Pirulito De coração E eu vou colocar dois E depois eu vou colocando mais Né Pra Saber mais ou menos Então gente Calma aí Agora gente Eu vou pegar um outro ali Calma aí Já volto Já volto Aparecendo a câmera Que é O que eu mais gosto Geladinho Porque tá fazendo calor Então tem que ter um geladinho Pra Congelar Nossa vida Mas bora ver Esse geladinho Que é a coisa mais doce da vida Muito bom Calma Nossa gente Tem vários cheiros De frutas E galera Eu vou colocar Um em cada Então tipo assim Quantos sabores tem Oito sabores Então eu vou colocar Quatro Os oito Aqui né Esse daqui que eu peguei Gente Eu não sei Geladinho Não sei O que que é Mas vou colocar Um verde Um amarelo Um blue E é pequenininho Então eu vou colocar bastante Gente Minha mão tá toda branca Não sei o que E um vermelho Aí faltou o verde Um amarelo E outras cores Aqui vermelhinho Né Então galera Eu vou colocar um Em cada sacola Porque Depois se sobrar Bastante A gente vai colocando Mais unidades Então geladinho Também já foi Gente Minha mão Ih Falta o bombom Calma aí Gente Oi Oi Ó bombom Sonho de valsa Gente Linda Gente Gente Vou colocar um sonho de valsa Sonho de falsa Sonho de valsa Em cada um Depois a gente vai colocando Mais também Então Primeira bolsinha Quase pronta Que Tipo Tem bastante coisa Mas ainda faltam Essas caixinhas Que a minha mãe Vai personalizar E também Tá faltando O tubete Jujuba Também Né Mas Primeira Bolsinha Feita com sucesso E tá recheada Depois eu mostro Para vocês Né Gente Tá lenda Então Vou colocar ela aqui Para o Na cadeira E bora montar Várias outras Várias outras Várias outras Várias outras Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora eu e minha mãe vamos se decorar. Então eu comprei, na verdade minha mãe comprou, esses negocinhos aqui. Que aqui tem, você pode escrever qualquer coisa e tem a data. E aí eu vou escrever Maria, 11 anos e vou escrever a data do meu aniversário, né? Então eu vou fazer isso, vem duas cartelinhas, que cada uma tem 50, né? Então eu vou deixar essa cartelinha aqui e vou pegar a caneta pra ir escrevendo. Então, galera, eu voltei aqui porque, galera, eu tô passando uma canetinha dourada aqui pra ficar muito lindinho, ó. Olha como tá ficando, galera. Pera, não tá focando. É, não tá focando, gente. Mas aqui tá super lindinho, né? E aí eu tô colocando alguns detalhezinhos, os coraçãozinhos pra ficar mais linda ainda, porque eu tenho uma caneta dourada, gente. Então, ó, vai ficar top. E minha mãe... Mãe, me empresta um tubete pra mostrar pro pessoal. Ela já tá pegando os tubetes pra colocar essas etiquetinhas, eu acho, né? A gente vai colocar outras coisas. Então, agora, chega de enrolação e bora pro trabalho, né? Fazer, decorar tudo, né? Então, depois que eu terminar de decorar todas, eu volto com vocês e falo como tá direitinho. Então, galera, eu já acabei aqui de fazer tudo. Ignora meu cabelo. Mas, então, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, ficou assim, ó, com meu nomezinho, coraçãozinho. Gostei bastante, galera. Então, galera, essa é a revista. Espero muito que vocês tenham gostado. Um só beijo e até a festa! Um só beijo e até a festa! Um só beijo e até a festa!